Sou a deputada federal Ana Paula Junqueira Leão, presidente da Frente Parlamentar em Apoio ao Produtor de Leite. Como eu já disse uma vez, a urgência do governo não é a mesma que a nossa, porém estamos na expectativa que o decreto do Mais Leite Saudável seja publicado ainda nessa semana. Porém, continuamos trabalhando em outras frentes e uma delas é convidar todos os parlamentares que defendem os produtores de leite para estarem presentes na audiência pública do dia 19 de outubro, às 9h30, no Plenário 3, na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, para discutir os impactos do acordo do Mercosul na pecuária leiteira nacional, em razão das importações desleais de produtos lácteos de origem dos países membros. Continuamos aqui, trabalhando firmes e atuantes para que se resolva com a maior agilidade os problemas que os produtores estão passando nesse momento. A CNA, por meio da Comissão Nacional de Pecuária de Leite, em conjunto com outras entidades representativas do leite, vem lutando há meses contra as importações desenfreadas e predatórias de produtos tão importantes para a economia nacional. É uma situação bastante difícil para o Brasil, que já importou mais de 1,6 bilhão de leite de leite, nesse ano apenas, de 2023, e que já proporcionou uma queda do valor pago ao produtor, na ordem de 15% a 20%, deixando o produtor numa situação insustentável de prejuízo. A CNA sugeriu medidas emergenciais de crédito e também renegociação de dívidas, bem como junto com a ACB, sugeriu também, e foi acatado pelo Ministério da Agricultura, medidas de revogação dos incentivos fiscais para as indústrias que importam leite. São medidas importantíssimas, já aprovadas pelo Ministério, agora estava faltando a publicação por parte do governo federal. Pedimos a maior serenidade possível nessa situação para que possa conter a situação do limiar de sobrevivência do nosso produtor. Dia 31, quero convidar a todos para estarmos juntos também em Brasília, para que realizemos o segundo encontro brasileiro dos produtores de leite, mostrando mais uma vez a nossa força, a nossa união em prol do produtor de leite brasileiro. Olá pessoal, as lideranças do setor produtivo estão trabalhando incansavelmente em defesa da cadeira leiteira nacional. Estamos aguardando o posicionamento do governo federal a respeito da edição da medida do programa Mais Leite Saudável e até o momento nada foi anunciado. Estamos acobrando, estamos acompanhando e daremos mais um passo importante nessa luta. Convido a todos para uma grande mobilização dia 31 de outubro em Brasília, em defesa do produtor rural brasileiro. Contamos com vocês, muito obrigado. Amigos produtores rurais, todos sabem da grave crise que estamos enfrentando no setor de leite no Brasil. Em função das grandes importações, importações estas sem limites feitas de países como Argentina e Uruguai, atrapalham enormemente a produção nacional. São importações que superam 300% os níveis normais, os níveis que aconteceram nos últimos anos. Sabemos que essas importações estão criando graves problemas para cooperativas e fazendo com que muitos produtores rurais tenham que deixar melhor atividade e também renegociar as suas dívidas nos bancos. Precisamos que o governo federal, através do decreto que altera o programa Leite Mais Saudável, que tira os incentivos fiscais destes laticínios que praticam as importações prejudicando os produtores de leite, precisamos que o governo federal assine esse decreto o quanto antes. É uma situação de extrema urgência, de extrema necessidade. Para isto, convidamos também a todos os produtores de leite do Brasil para o segundo encontro nacional de produtores de leite na Câmara dos Deputados, no dia 31 de outubro, próximo. Um abraço e até lá! Em primeiro lugar, saudar a nação de produtores e produtoras de leite desse país, que são mais de 4 milhões de pessoas. Trago uma informação bombástica nesse primeiro vídeo que eu faço nessa luta mais recente contra as importações isleais e predatórias. As importações em outubro voltaram a crescer, quando imaginávamos que elas teriam tomado um curso de recuo desde o mês de setembro. Esse fato mostra que nós precisamos estar mais fortes e mais unidos nesse momento. Sindicatos, produtores, federações, federais, confederação da agricultura, cooperativas, organizações estaduais, OCB, todos nós temos que cuidar dos nossos interesses. As indústrias não se preocupam, os supermercados não se preocupam e nós temos que pautar as iniciativas de governo. Os próximos eventos são dia 19 na Câmara dos Deputados, na subcomissão de leite e dia 31 na Câmara dos Deputados também, um grande evento de produtores e cooperativas. Precisamos estar juntos e unidos como sempre. Amigos produtores, estamos passando aqui para dizer que nunca o setor teve tão um mínimo, o setor produtivo da pecuária leiteira. Faeng, CNA, OCENG, OCB, parlamentares, sindicatos rurais, produtores rurais, para que a gente possa dar um fim nessas importações que estão causando tanto dano à nossa pecuária leiteira. Nós precisamos ter confiança, estarmos e continuarmos juntos para que no dia 31 de outubro possamos fazer o nosso segundo encontro lá em Brasília, para que a gente possa continuar pressionando o nosso governo e resolver de vez o problema que tanto atrapalha a pecuária leiteira. Vamos continuar juntos. Vamos em frente. Um grande abraço.